Olá pessoal, na aula anterior nós vimos como os seres vivos podem ser divididos em diferentes reinos e na aula de hoje nós vamos ver um pouco mais profundamente algum desses organismos, no caso os organismos de vida simples. Vamos começar pelas bactérias, elas podem viver isoladas ou em grupos. Elas são os organismos mais parecidos com as primeiras células, as primeiras células que surgiram milhões de anos atrás, então as primeiras células que compõem as primeiras formas de vida no planeta Terra e elas são organismos procariontes e surgiram cerca de 2 milhões de anos antes dos eucariontes. Aqui a gente pode ver como é de forma geral a estrutura das bactérias, ela é envolvida por duas camadas, a parede celular e a membrana plasmática, o mesossomo, eles são dobras da membrana plasmática e é onde ocorrem transformações energéticas da célula, no caso aqui da bactéria, e no citoplasma nós temos os ribossomos, que são responsáveis pela produção de proteínas da bactéria, e as bactérias podem ter ou não o flagelo. A maioria das bactérias são heterotróficas, ou seja, elas não produzem seu próprio alimento, podem ser parasitas ou decompositoras e possuem reprodução assexuada. Algumas bactérias são importantes para a gente, inclusive para a nossa alimentação, como por exemplo as bactérias do gênero lactobacillus, que realizam a fermentação lática. Por realizar essa fermentação lática, elas têm participação na produção dos derivados do leite, de queijo e iogurte. Temos também a do gênero acetobacter, na produção do vinagre. Algumas bactérias podem usar o nitrogênio do meio e produzir amônio, o que é importante para os vegetais, e por isso elas podem ser utilizadas na lavoura, nas plantações. Algumas bactérias decompõem a matéria orgânica do solo, então a gente viu as parasitas ou decompositoras, e esse processo de decomposição da matéria orgânica ajuda também nas plantações, melhora ali a qualidade e a quantidade do vegetal que está sendo plantado. Elas também podem ajudar nossos organismos, existem bactérias que vivem no nosso intestino, onde por exemplo podem produzir alguns tipos de vitaminas, e também, por outro lado, podem causar doenças. Então, aquelas bactérias parasitas causam doenças como pneumonia, salmonella, sífilis. Vamos ver agora algumas doenças causadas por bactérias. Temos aqui a pneumonia. Boa parte da pneumonia causada por bactérias é causada pelos triptococos, que atacam o pulmão, e pode causar febre, tosse e dificuldade para respirar. Temos a salmonellose, causada pelas bactérias do gênero salmonella, transmitido por alimentos crus, contaminados e mal lavados, então por isso que é importante lavar bem os alimentos, as frutas, o alface, a cenoura, sempre antes de a gente comer cru, porque pode vir contaminado. E ela causa a inflamação da mucosa intestinal, febre, náuseas, vômitos e diarreia. Temos também o botulismo, causado pela bactéria Clostridium botulino. Ela é transmitida através de alimentos que foram produzidos e foram mal conservados, ou produzidos até de maneira errada. E ela causa paralisia dos músculos, inclusive os músculos que são responsáveis pela nossa respiração, podendo até levar à morte. Temos também as cianosbactérias, no caso elas fazem fotossíntese, então elas são autotróficas, produzem seu próprio alimento, vivem na superfície dos oceanos, rios e lagos, elas fornecem oxigênio para a atmosfera, se elas fazem fotossíntese, elas fornecem oxigênio para a atmosfera. Elas são a base da cadeia alimentar onde elas estão, nos ecossistemas que elas fazem parte, então elas são as produtoras daquele ecossistema, e possuem reprodução assexuada. Em seguida nós temos as árquias, que vem do grego e significa antigo. Antigamente, as árquias e as bactérias faziam parte do mesmo reino, do reino Monera, que se descobriu que a parede celular dos organímeos aqui do reino árquias são quimicamente diferentes das bactérias. Essas células se aproximavam mais das células eucariontes, e daí, por esse motivo, foram divididas em dois reinos. Elas são encontradas em condições ambientais extremas, vulcões, em temperaturas altas, e também podem ser encontradas no intestino humano, auxiliando na nossa digestão e na nossa excreção. Os protistas são seres com uma alta diversidade, forma e função. Eles podem ser autotróficos, produzindo seu próprio alimento, ou heterotróficos, não produzindo seu próprio alimento. Podem ser unicelulares ou puricelulares, que são eucariontes. Então, nós temos como exemplo as algas, que vivem em ambientes aquáticos ou úmidos, fazem fotossíntese, fornecem oxigênio para a atmosfera, podem ser divididas devido aos pigmentos, que dão cores para elas, e possuem reprodução assexuada, que são as algas unicelulares ou sexuadas, que é como se reproduzem as algas pluricelulares. As algas verdes também podem ser chamadas de clorofícias, elas fazem parte do filo clorófita, podem ser unicelulares ou pluricelulares, são as mais abundantes do planeta Terra, e o pigmento principal é a clorofila, é o pigmento principal que dá a cor verde que essas algas possuem. Temos também os euglenóides, do filo euglenófita, são organismos unicelulares que fazem fotossíntese, só que antigamente eles foram classificados como protozoários, porque mesmo conseguindo fazer fotossíntese, eles também conseguem capturar o seu alimento. As algas douradas e as diatomácias fazem parte das clorofícias, e é importante a gente dizer que esses organismos são a principal fonte de oxigênio do planeta, são a principal fonte do oxigênio que a gente respira. Há algumas clandices ainda, falando que a Amazônia é o comum do mundo, que sem a Amazônia vai faltar oxigênio, não é assim. A Amazônia é extremamente importante, é preciso conservar a biodiversidade da Amazônia, vegetal e animal. Sem a Amazônia, nós temos uma diminuição absurda das chuvas em todo o país, consequentemente nós temos uma diminuição da produção de alimentos, mas não é a Amazônia a principal fonte de oxigênio da atmosfera. A principal fonte de oxigênio da atmosfera são esses organismos. Os dinofotilados fazem parte do filo pirrófita, são unicelulares, e alguns deles são bioluminescentes. Organismos bioluminescentes são aqueles que produzem luz, eles produzem uma luz própria. E eles também podem causar a maré vermelha. Maré vermelha é quando há uma proliferação muito grande dos dinoflagelados, e eles liberam toxinas, e essas toxinas podem acabar matando peixes e outros organismos, e mexer ali com a cadeia alimentar, de onde ocorre a maré vermelha. As algas pardas ou ferofíceas fazem parte do filo ferófita, são puricelulares, possuem grande importância na base da cadeia alimentar, e algumas delas podem ser consumidas pelos humanos, podemos usar na nossa alimentação, e são também importantes na fabricação de cosméticos. As algas vermelhas ou rodofíceas fazem parte do filo rodófita, são comuns nos recifes de corais, algumas também podem ser utilizadas na nossa alimentação, algumas a gente pode consumir, pode comer, são ricas em minerais e produzem o agar. O agar é uma substância onde os laboratórios utilizam para a cultura de bactérias. Os protozoários são unicelulares, nessa imagem a gente está vendo uma ameba, são eucariontes, geralmente, na maioria das vezes, heterotróficos, não produzindo o próprio alimento, possuem reprodução assexuada e sexuada, sendo que a assexuada acontece na maioria das vezes, é a principal forma de reprodução. Ocorre em oceanos, rios, lagos e ambientes úmidos. As amebas, que estavam representadas na imagem anterior, formam pseudópolis para se locomover e para capturar alimento por fogocitose. Até como se aquela célula, que é unicelular, mudasse a forma dela para envolver uma partícula de alimento e assim fagocitar aquela partícula para ela se alimentar. E os paramestres, que a gente está vendo na foto agora, são ciliados, eles se movem através daqueles cílios, eles mexem os cílios para se mover e também para trazer o alimento até eles, formando ali uma corrente de água que traz o alimento até eles. E também possuem vacúolos com tráteis. Vamos ver agora algumas doenças causadas pelos protozoários. Temos a malara, que são os protozoários do gênero plasmódium, transmitido pela família do mosquito prego, que está aí na foto, e causa febre intensa, dor de cabeça, delírios e vômitos. A doença de Chagas é causada pelo tripanossamacruzi, é transmitida pelo barbeiro, que a gente está vendo aqui a foto dele, se instala no músculo, então também pode se instalar no coração, já que o coração é um músculo, e pode não causar sintomas, mas existe a possibilidade de insuficiência cardíaca se não for tratada. A leishmaniose é causada pelo leishmania brasiliensis, transmitida pela picada da fêmea do mosquito palha, que está aqui na foto, e causa lesões na pele e nas mucosas. Vamos falar agora dos fungos. Existem cerca de 100 mil espécies de fungos descobertas atualmente. Eles vivem em ambientes quentes e úmidos, são heterotróficos, unicelulares ou pluricelulares. Os fungos pulicelulares formam ifas, e as ifas entrelaçadas formam o micélio, como a gente pode ver na foto. É através do micélio e das ifas que os nutrientes do fungo, no caso aqui do cogumelo, chegam até as células. A quitina compõe a parede celular das células, dos fungos, e não ingerem o alimento. Ele decompõe a matéria orgânica, que está no solo. Depois dessa matéria orgânica que está decomposta, ele absorve os nutrientes que foram decompostos, através, como eu disse, das ifas e do micélio. Alguns fungos importantes. Temos aí o Saccharomyces cerevisi, o levido, usado na produção de pão, de álcool, de bebidas alcoólicas. O penicílio, que é utilizado na produção de antibióticos e queijo. Os cogumelos. Alguns cogumelos a gente pode consumir, colocar ali um champignon, um estrogonofe, para comer o champignon com cogumelo. E alguns fungos podem ser parasitas, podem, inclusive, causar alguns problemas para a gente. Como exemplo, tem algumas micoses. Nós temos os vírus. Os vírus são diferentes. Inclusive, aqui no canal, eu tenho um vídeo falando sobre os vírus. Vou deixar aqui na descrição dessa aula. Eles não são formados por células. Eles não possuem núcleo, nem organelas. Não possuem movimento próprio. É formado pelo capsídeo, que envolve o material genético. Eles usam o metabolismo das células de outros seres vivos para se reproduzir. A gente pode ver aqui na imagem, no número 1, o vírus se acopla na membrana plasmática de uma célula. Pode ser a nossa, por exemplo. A partir daí, ele consegue entrar na célula. Lá dentro dela, ele libera o material genético. O material genético do vírus vai utilizar os mecanismos das nossas células para se reproduzir. Vai se reproduzir, vai criar novos vírus. E a partir daí, vai liberar daquela célula para o nosso corpo. E assim, aqueles vírus vão entrar em outras células e continuar o ciclo. Então, com isso, eles são parasitas intracelulares, obrigatório. O intracelular é dentro da célula. A reprodução ocorre no interior das células parasitadas, como a gente viu. Ele usa o mecanismo da nossa célula para se reproduzir. Existem várias formas de transmissão. Pode ser através do ar, através de gotículas de saliva, através de picadas de insetos. Mas muitos desses vírus podem ser evitados com vacinas. Por isso que a vacinação é muito importante. Quando a gente toma a vacina, o nosso organismo já fica preparado para quando o vírus entrar na gente e parasitar a gente, o nosso organismo vai reconhecer aquele vírus e combater mais rapidamente. Então, é isso, pessoal. Chegamos ao fim dessa aula. Chegamos ao fim do vídeo. Espero que vocês tenham aprendido sobre alguns organismos de vida simples, sobre fungos, bactérias, algas, vírus. Tenham aprendido aí algumas diferenças que eles possuem. Espero que tenham gostado. um grande abraço e até a próxima aula.